Primeiro, erê, outro se atravessou, senhor. Ei, tio, mas pode andar, né? Os caras tão se atravessando tudo. Na chuva, na chuva, reduz a velocidade, jovem. Reduz, reduz. Reduz a velocidade pra não dar isso. Duas, dois. Nossa, é bom direcionar a chuva. Vai dar uma escorregada aí, o cara nunca mais se apurre. Nunca, nunca. Ainda bem correndo a chuva. Ainda mais que nem eu tô aqui agora, ó. Levezinho, levezinho, ó, móvel. Ó, mãe. Oi, Dali. Tá, bicho velho, Marilo. Do lado muito movimento. E aí, ó, tá dando prague. Carregue, não carregue, acerta a rua. Ah, por favor, Marilho, que saiu aí, né? Tá, tá. Ó, aí, a carreira, ó, que deu ela ali agora, ó. Ó, os caras. Tá bonita, liberadinha aí, cara. Ó, a churra aí, ó. Aí, de boa, hein, tá dando os acidentes aí, hein, cara. A autopeia bem na frente do terceiro ali agora, faz isso. Derrubou, né? Boa, boa, dessa aí, deu L agora. E um pouquinho mais pra trás tem outro ador do L também, tá? Então, tudo adorando do L, tá, bicho velho. Tem o lado movimentinho ali, mas nada demais. Muito fácil, tá? Com Deus aí, que deu tudo certo aí. Qualquer coisa, chama no zap, tá? Sim, moeda, tá de boa. Beleza, beleza. Tá, tá. É, a caminha aqui é a venda, ó. Tá, mas aí, vindo ali, o carro tá bom. Rodou na curva e capotou dentro do quadro do posto ali. Mas tudo certo, ele se machucou, ele se machucou e tudo certo, tá? Vai a barinha, tá? Se colhe, se colhe, né, muito bem. Boa, o Felipinho me falou. Ele falou que você tava lá bem curioso aí antes. É, tá, vou parar ali pra deixar umas caminheta pra ele ali dele. Tudo certo. Graças com Deus aí, se cuida, tudo de bom. Se colhe, se colhe. Tá, tá. O que que tu fez nesse teu cabelo aí? Cagou com ovo. É gêmea de ovo. Aham. Vou fazer isso no meu, será que dá certo? Vamos fazer, ó. Vamos, vamos, vamos. Vai ter umas pichação. Fazer a luz. Fazer a luz, ah, é o meu sonho. Tudo que eu queria era fazer isso aí, um dia. Tu é doido. Ah, bora? Bora? Você jantar o sabanete? Tá. Olha aí, ó, a bicudinha. Ó, a bicudinha. Ah, tu não é bosta, tu é pequenininho. Não é igual o primeiro. Tu é pequenininho. Ai, já morreu a câmera. Nossa, tanquezinho, não briga nada. Tanques paralelas. Tu é doido. A bicudinha é top. Bagulho, é low. Não vou tomar banho, mano. Ngoas tomar banho. Tá na velocidade, cara. Smart. Meu Deus. Baixinha, né, rapaziada? Tá baixinha, tá baixinha, tá baixinha. Deve erguer mais. Botar um calcinho. Eu é doido. Bagulho é top demais. O que que é, Diego? O que que tu tá balançando a cabeça? Hã? Hã? O que que tu tá balançando a cabeça? A soneca chegou toda alterada aí também. Trangando tudo. Logar o chão. Logar o chão. Logar o chão. Uh! Uh! Vai tomar banho certo, né, soneca? Hã? Você sabe. Já vai ver os pés na chuva. Meu caralho. E aí? Por favor. Tem parque de machinho, gostoso? E aí? Pai. Pegar a vela. Pai. 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 Tranquilo? Tranquilão, só de boa aí. Boa, cadê sim? Hã? Só tem que ir no bom gol, cadê? As picudinhas. Beijão, vai botar, vai botar D20 em cima ou não? Nós não vamos. Hã? Complementinho, complementinho. Manda um beijo pro Gabriel aí. Beijo pro Gabriel. Valeu. Ei, gurizada. Tchau, aqui no 68. Só que é no canal do Mourinho né... Mãe, bora. Aqui o Mourinho, não sumiu? Tem uma misturada. e misturada. Como é que é teu nome, Brinquinho? Carlão. Carlão. Ó, organizado. Então, vou falar pra vocês aqui uma coisa aqui, ó, do canal e do Murilão. Vocês são inscritos. Escutem ver o que eu tô falando pra vocês. Não julguem um ser humano pelos cabelos. Não tem nada a ver, né, Lado? Não julguem pelo bonezinho lá, Barreta. Não tem nada a ver. Que eu conheço esse rapaz há muitos anos. Esse guri aqui, ó. Trabalhador. Trabalhou muito na roça. Trabalhou por dia. Trabalhou pulindo lá na caminhão. Trabalhou pra fazer carga de caminhão. Trabalhou muito. Então, ele é o jeito dele. Ninguém tem um jeito. Cada um tem um jeito. Eu tenho o meu. Ele tem um dele. O Brinquinho tem um jeito dele. Cada um tem um jeito seu. Então, o jeitinho dele não é porque que ele é a Barreta, que ele é o filhão dele. Por ele falar assim, né, quando ele fala nas filhas de hoje, no canal dele, eu tô falando isso para as pessoas que são mais velhas, digamos. Não, é o estilão dele. Que eu conheço, um guri trabalhador. Podem assistir, que vocês sabem assim, é um guri nota 10, nota mil. Um guri trabalhador, merecedor, que eu conheci de antes. E trabalhador e honesto. Que é um fundamental. Honesto. Trabalhador, humilde, não quer o mal de ninguém. Só isso que eu tenho que falar aí pro canalzão de vocês aí, do Murilo. Tá, vamos, Alain? Tô, mais. Não deu na senhorinha, tô de bom. Pá, rapaziada. Temos aí arrochando os carros. Prontamente o... o Marcos Maranhense. E o Chaspilates. Tava o Leleque. Olha como os caras tão saindo com a carreta. O Leleque também tava vendo só que foi pra frente. A carreta tem mais que herde, hein? Só que foi pra frente. E... E o Proto... Eu olhei bem assim mesmo. Será que tá vendo coisa a carreta saindo de dentro do fogo? Dizem aí, eu nunca tinha visto caminhões lá, hein? Temos tudo ruim. O Lelelão, o Atariz, é logo. Oitinho, não vivo. Online. O Rime, acorde. Estamos online. Descarregar amanhã de tarde. Carregar sábado pra guardar de novo. E no fim, eu ia pulir os perfis amanhã. Deixei, não lembro, meia oito ali. E daí o carro... Oi. Não tá entrando no viacinha? Tá em casa? Não fiz mais nenhuma viagem depois de maravilhado. Carregou hoje pra casa. Já? Ah! É. 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 Obrigado.